Através de denúncias, a polícia conseguiu apreender este indivíduo por tráfico de drogas no bairro Santana. No momento da fuga, ele tentou dispensar este saco plástico contendo maconha e craque. Com o acusado, os militares também apreenderam uma certa quantia de dinheiro em notas e moedas. Além desta faca e uma corrente. Então, após diversas denúncias de 190, que o indivíduo estaria traficando no bairro de Santana, com o patrulhamento, avistamos o indivíduo com características parecidas. E esse indivíduo também já tem diversas passagens do crime de tráfico de drogas. A gente percebeu que ele tentou fugir da viatura, dispensando algumas coisas no chão e num terreno baldio. Conseguimos obter êxito em abordar ele. E ao realizar a abordagem, encontramos dinheiro com ele. E ao verificar os objetos que ele jogou no chão, verificamos que eram diversas porções de maconha. E ainda, ao adentrar o terreno onde ele tinha dispensado mais objetos, encontramos craque e mais porções de maconha. No terreno baldio em que o acusado foi apreendido, os militares também encontraram este pé de maconha. Ao pular no terreno lá, a gente verificou que o indivíduo estaria fazendo a apontação de um pé de maconha. Provavelmente ele deve ter mais alguns lá. Para caracterizar que o indivíduo tem um certo tempo no tráfico de drogas, conhecido no tráfico de maconha principalmente. E ele tem aproximadamente quase 20 anos de cadeia que ele já tirou. O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o plantão policial. O que o indivíduo está no tráfico de maconha. Obrigado.